4 Tudo o que se passa aqui Não passa de um naufrágio Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nada Pra nada, eu aprendi pra nada A maré subiu demasiada E tudo aqui está É água Que é a unha Água pra encher Água pra manchar Água pra vazar a vida Água pra reter Água pra arrasar Água na minha comida Água pra encher Água pra manchar Água pra vazar a vida Água pra arrasar Água pra arrasar Água na minha comida Água 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 Água, cheiro, água todo, água que limpa o couro, cora, canata Água, água, cheiro, água todo, água que limpa o couro Cora, canata O mundo que se passa aqui não passa de mal pra junto Nossa